Boa tarde, hoje a gente está te ensinando a como desbugar a placa de vídeo da Intel HD Graphics. Bom, você tem que, por exemplo, a minha placa, ela faz tempo que eu comprei o computador e minha placa veio bugada. No passado, 60 fps. Aqui ó, como vocês podem ver, meu fps no 60. Aqui ó, 60 não passa, fps, underline, max, 100, 5. Não vai, até tem developer 1, não vai, cara. Agora que vocês viram o fps, como que fica em 60 fps lá, agora eu vou ensinar vocês a colocar em 100 fps. Vai ficar bem melhor, né, claro. Bom, para quem tem a Intel HD Graphics, é só você clicar com o outro direito. Propriedades gráficas. Bom, tinha outros vídeos também que eu vi no YouTube, que era bem diferente desse painel aqui, né. Que era de outra placa de vídeo da Intel. Então, mas essa aqui, você vai aqui, né, porque em 3D... Aí vai tá essas configurações... Quer dizer, não vai tá marcado isso aqui, vai tá assim ó. Tá assim. Você marca aqui. Você clica aqui, coloca em configuração de aplicativo. Clica aqui, coloca em configuração de aplicativo. Aplicar. Ok. E ok. Aí teu fps já vai tá no 100, cara. Só procura uns... Alguns... Comandos na internet aí, de... Pra tirar... Alguns bugs, bugs assim, do CS assim. Tipo, aquelas manchas de sangue, aquela KFPS, tá ligado? Daí... Porque a placa de... É, Intel HD Graphics não é muito boa. Não é aquela coisa, tá ligado? Olha o fps agora ó. Ele tá no 99 aqui. Ele era pra ele ficar 100.5 cravadinho. Só que é por causa do freps, né, que eu tô gravando aqui. Ele fica assim caindo. E... Se você puder ajuda aí com... Com o like aí no... Na minha página. E... E... Se inscrevendo no meu canal aí. No Youtube. É isso aí galera. Valeu. Nois.